E senhoras e senhores, continuamos na RTP1 para apresentar 30 anos de carreira do melhor mimo do mundo, Carlos Martinez! E senhoras e senhores! Obrigado. Boa tarde! Boa tarde! Bem-vindo! Muito obrigada! Vamos até ali? Vamos allá! Não, não foi a sua televisão que ficou sem som, é mesmo assim. Hoje vamos assistir a mais alguns números do Carlos Martinez. Estamos a falar de Mímica. Boa tarde, Carlos! Bem-vindo! Buenas tardes! Vamos tentar aqui manter uma conversação perceptível, porque o Carlos é espanhol, de Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. Como está, Carlos? Bem, gracias. De que forma é que podemos fazer um balanço destes 30 anos ao serviço da Mímica e do espetáculo? Bueno, han sido 30 anos de silencio. De silencio? 30 anos trabalhando com o silencio. E isso não é fácil. Ir por diferentes países sem falar. Isso não é fácil. Mas é muito interessante. E quando é que começa esta sua paixão por esta arte? Bom, o meu sempre foi o teatro. Eu sempre quise fazer teatro, falar, usar a palavra. Mas um dia descobri, na escola de teatro, ali em Barcelona, descobri que com o mimo eu podia falar, podia fazer teatro, mas em todos os idiomas do mundo. Porque a Mímica me permite falar todos os idiomas do mundo. Tudo começou aí, na escola de teatro. O facto de trabalhar sem palavras, apenas com gestos, isso permite, no fundo, levar a sua mensagem a toda a gente, independentemente da sua língua. Bom, sempre há limitações. Sempre há limitações. Por exemplo, os cegos não podem ver o meu trabalho. Quando eu tenho que atuar para um público, eu preciso dos olhos do público. Necesito que a mirada do público este escutando o meu trabalho. Quando vem um cego por erro, a um espectáculo de mimo, porque não sabe ou porque não lhe han informado bem, claro, ali é como um sordo em um programa de rádio, não? Não, não pode entender nada. Assim que, tenho minhas limitações. E isso é importante, não? Saber que não podemos hacerlo todo, que temos minhas limitações. E isso nos faz ser mais criativos. Estão a perceber tudo? Estão a perceber aí em casa também? Há que ser mais criativos. Este pequeno momento que vimos aqui do Carlos é, no fundo, um brincar com a máscara. A máscara do ator, a máscara do mimo. Sim, já sabem que os mimos normalmente nos pintamos a cara de blanco, o maquillaje blanco. Mas eu vi que, com ou sem maquillaje, o actor é o actor. É a dizer, tanto um que lheve uma corbata ou um sombrero, somos quem somos. Eu acho que o mais importante é saber quem é a pessoa que leva a máscara. Não é um problema ter uma máscara ou não, o problema é saber quem leva a máscara. Eu, por isso, creio no camerino. O camerino é onde nos ponemos a máscara. O camerino, o camerino. Mas eu sou de quem pensam que colocar a máscara no camerino significa quitarnos muitas outras. Eu me lembro quando meu filho, meu filho tinha dois anos, quando me viu maquillado por primeira vez com a máscara blanca. O cara da flancelho. E meu filho me estava mirando assim, com uma cara. Dois anos. E alguém lhe disse, quem é esse senhor com a máscara? E o menino não sabia o que dizer. Não sabia quem era aquele senhor da máscara blanca. E alguém lhe disse, é o seu pai. Dois anos mais tarde, quando me viu outra vez com a máscara blanca, alguém lhe disse, quem é esse senhor? E meu filho disse, esse é o meu outro pai. O meu outro pai. Dois, papá. Dois, papá. Carlos. Este livro, Carlos Martínez, desde o camerino. Desde o camerino. Apesar de trabalhar sem palavras, o silencio não o perturba. Não, o silencio é importantíssimo na vida. Incluso para falar. Quando um fala, a palavra necessitamos silencio. As palavras necessitam o silencio. A gente tem medo ao silencio. Não tem medo a palavra, mas tem medo ao silencio. Quando, por uma desgracia, se pede um minuto de silencio. Eu, às vezes, controlo com o relógio e vejo que, mais ou menos, são 20 segundos. Não somos capazes de estar um minuto de silencio, porque o silencio nos pode dizer ou recordar coisas que não queremos. O silencio é capaz de dizer muitas coisas. Carlos, e que livro é este? Que palavras é que contém este livro? Bueno, eu sou de os que sempre he cogido as palavras e as he convertido em silencio. E agora, he cogido o silencio e o he convertido em palavras. O livro tem palavras. Há de meu silencio, de meu trabalho no camerino, de muitos escenários. São 30 anos viajando por mais de 30 países. Então, eu visito tantos camerinos, tantas vezes mirándome no espelho, que, ao final, quando um se vê no espelho, se refleja. E quando um se refleja, reflexiona. E quando um reflexiona, escreve. E, então, eu converti o meu trabalho de 30 anos em palavras que eu posto nesse livro. Alguma vez atuou cá em Portugal? Sim, claro. Tuve a oportunidade de estar no Festival de Almada e ali pude representar o meu silencio entre um montão e agora vamos ver caixa de bombons. Eu acho que nas Navidades tem que celebrá-las comendo. A comida é importantíssima. Quando se faz algo de comer, todo o mundo entende. Já podes ir á África ou á Ásia, a comida é internacional. E uma caixa de bombons é o mais internacional que se pode imaginar. Muito bem, Carlos. Uma última pergunta. Carlos, uma última pergunta. No meu espanhol, um bocado esquisito. Que preferis tu, Messi ou Ronaldo? Oi, eu prefiro o futebol. Certo. Carlos Martínez. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. 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 Bravo. Carlos Martínez.